Sabe, pesadinha tranquilo, começa mais um vídeo aqui no canal e hoje é um vídeo react mais um aqui, né? Espero que vocês tenham gostado desses vídeos react que eu tô fazendo E hoje será mais uma reação à música do Fute Paródias, a música épico River consegue virada histórica na Libertadores Virada não, vitória histórica na Libertadores com Enzo Pérez no gol O seu volante da equipe no gol Muito legal, vamos escutar essa música, ver como é que tá Foi ontem que eles postaram a música e eu já vou reagir hoje pra vocês E antes da gente escutar essa música, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal Ativar o sininho, compartilhar, mandar pra geral, manda pra todo mundo aí Então, gente, tamo rumo aos 3K aqui no YouTube Quando a gente chegar nos 5 mil vai ter um super sorteio lá no meu Instagram Então vai na descrição lá e me segue no Insta também, no Insta, no TikTok Beleza, torcida? Tamo junto, bora chutar esse som porque deve tá muito brabo 1, 2, 3 e vamos Ó o monstro aí, ó Foi eleito o melhor da partida ainda, legal, né? Cara, Galiade é muito bom, cara Um monstro já é bom, tá? Tem diz que Libertadores é fraco ainda Verdade, que tenso, né, mano? Imagina que tenso Caraca, mano Muito insano, cara, o que o River fez, muito insano Que o futebol sempre será nossa paixão Paixão Olha que história, que história do além Não tem, Libertadores está em outro nível Olha Aperto Vá Mas o Brasa tá vindo brabo O monte já tá nas oitavas Classificados como é o caso Não dá a pei. A trapa do Diniz não tá muito certa, hein? Mano, é verdade. O foco foi só no River. Mas com o excesso de coragem no pulmão, pulmão. Olha que história, que história do além. Liberta, liberta, não tem igual, meu bem. Só quem é jumento não curte o trem. Superação, mano. Só isso, deixa eu tirar a música aqui. Só isso que eu tenho que dizer pra vocês, gente. Superação. Épico. O que o River fez foi épico. River Plate com o Enzo Pérez. A equipe sem substituição nenhuma. Tanto que eu tinha jogos. Eu tava ignorando os outros jogos. Só tava dando bola pro River. Daí 2x0 rápido. Fizeram 3 e tava na folha do lado. E eu falei, cara do céu, mano. Sabe? Tipo, o futebol. Eu comento isso nos meus vídeos lá no TikTok. O futebol, ele é maravilhoso. Por coisas desse tipo. Desse tipo que faz o futebol ser maravilhoso. Faz o futebol ser maravilhoso. A gente vê aqui na nossa América Latina que é tão desvalorizada como futebol. A gente vê pelo TikTok. Tenho vários amigos lá. Que os europeus lá falam que a América Latina é campeonato amador. Ruim. Cara. Os jogadores de ponta da Europa são o quê? Latinos, que eles dizem. Messi, que é um dos maiores jogadores da história. Pelé. Maradona. Cara. Nossa. Revelamos só jogadores craques. Craques, mano. Não tem o que nós comentar. Ronaldo. Ronaldinho. Rivaldo. Entre outros. Entre outros. O Brasil. A Argentina. A gente revela. A América Latina é um distribuidor de craques para o mundo. Sabe? E a gente vê nisso a raça nossa. A nossa raça. A raça da equipe do River nesse jogo foi, cara, maravilhoso. Para quem gosta de futebol, isso foi um momento especial. Um time sem substituição. Todos os goleiros que pegaram Covid, né? Triste, né? Muito triste o que está acontecendo com o mundo, né? Nesses momentos. Todos os goleiros que pegaram Covid foi o volante para o gol. O volante para o gol. Cara, se isso aí não é a aspiração, eu não sei o que que é. E o futebol, quando a gente acha que ele não pode surpreender ainda mais, ele surpreende sempre além do que você possa imaginar. O futebol é maravilhoso, com certeza é um dos melhores, o melhor, para mim, o melhor esporte da história é o futebol. É o que me manteve, é o que eu busco que mantenha a minha vida tanto financeiramente. Então, o futebol é maravilhoso e isso é com certeza incrível. Teve os outros jogos ali que falaram, o São Paulo, o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético Mineiro já estão nas oitavas. Mas, tipo assim, eu ignoro tudo isso só para falar e bater palmas aí. Enzo Pérez, River Plate, Galhardo, o que esse treinador é gigante. Até o Klopp teve uma entrevista que ele falou que como se o Galhardo fosse na Europa, já teria sido o melhor técnico do mundo faz horas e horas. Então, minhas palmas para o River Plate, meus parabéns, vocês merecem tudo. Confesso que meu coração ficou um pouco vermelho e branco aí, ainda mais como vermelho que eu estou expulso em São Paulo. Mas, meus parabéns para o River Plate aí, heróico, heróico. E, gente, esse foi o vídeo, esse foi o react. Gostei muito da música, gostei muito do São Fute Parados, não decepciona, né? Maravilhoso eles. E é isso, gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, manda pra geral. Aí tamo rumo aos 3K aqui no YouTube. E quando a gente chegar nos 5 mil vai ter um super sorteio lá no meu Instagram. Tamo junto a gente se dá, valeu, falou, fui!